Depois de um tempo que a gente já tem um celular, é comum que as coisas não funcionem ali mais tão bem quanto costumavam e isso vale também para os botões físicos, como os de energia ou volume. Se você está tendo problemas para controlar o seu smartphone, seja por esse motivo ou por questões como dificuldades motoras mesmo, é uma boa saber que existem sim formas nativas tanto no Android quanto no iOS para controlar todo tipo de recurso no seu smartphone sem ter que usar teclas físicas e sem precisar decorar gestos, usar múltiplos dedos ou depender de assistentes de voz que nem sempre vão entender o que você está falando. É isso que eu vou ensinar nesse episódio de hoje do Assistência Tech. Então, bora lá! No iOS, que é o sistema operacional dos iPhones, abra o aplicativo Ajustes, depois desça até Acessibilidade, escolha a opção Toque e depois Assistive Touch, e aí ative a chavinha na frente de Assistive Touch. Isso vai fazer aparecer na tela um botão flutuante branco com bordas pretas, que pode ser movido para o lugar da tela que ficar mais acessível para você e fica transparente quando não estiver em uso. Ao tocar nesse botão, o sistema abre na tela uma janela com teclas de várias funções, muitas delas autoexplicativas, como o botão para ativar Siri, outro para voltar para a tela de início, abrir a central de controle ou a de notificações. Clicando em Dispositivo, a janela passa a exibir controles para aumentar ou diminuir o volume, colocar ou tirar o smartphone do modo silencioso, girar ou bloquear a tela, e clicando em Mais é possível abrir o seletor de apps, ativar funções que envolvam agitar o celular, fazer uma captura de tela, ativar a função de SOS, reiniciar o aparelho, simular gestos que envolvam toques com dois ou mais dedos na tela, mesmo tocando com um dedo só, e muito mais. Lá na primeira tela da janela, a função Personalização inclui algumas opções de gestos e permite ainda configurar gestos específicos se você precisar. Ainda no menu de acessibilidade das configurações do iOS, é possível ativar o controle assistivo, que vai destacando elementos na tela e permite interagir por meio de algum acessório adaptativo, caso você tenha um, para acessar o elemento ou app que estiver selecionado na tela no momento. Por fim, em caso de pessoas com ainda mais restrições de movimento, é possível ativar o controle por voz, mas infelizmente para usar isso no iOS, o idioma em português ainda não está disponível. De qualquer forma, o menu de acessibilidade do iOS tem mais um monte de opções e submenus com configurações úteis, que podem ajudar a contornar vários tipos de dificuldades que você pode ter com o seu aparelho. Então vale dar uma boa fuçada por ali. No caso do Android, o caminho das pedras para esse tipo de recurso pode mudar ali um pouco, dependendo da fabricante do seu smartphone, mas em geral costuma ser bem parecido. Deslize para baixo na tela duas vezes, toque na engrenagem para ir ali para a tela de configurações, depois desça até a acessibilidade, toque em Interação e Habilidade Manual e ative a opção Menu do Assistente. Assim como Assistive Touch, isso vai criar um botão flutuante no qual você pode tocar para ter acesso fácil a várias funções do celular, incluindo os botões de navegação, a opção de bloquear a tela, controle de volume, captura de tela, acesso ao painel de notificações, simulação de gesto de pinça com um dedo só, acesso ao menu desligar e até opções para controlar a tela ou criar uma área que funciona ali como um touchpad de um notebook para você controlar um cursor de mouse pela tela do seu celular. Voltando ao menu de acessibilidade, também é possível ativar o seletor universal para conseguir controlar o seu celular por meio de algum acessório de acessibilidade que você tiver. Por fim, o Voice Access, que é o controle total do aparelho por voz no caso do Android, envolve a instalação de um aplicativo específico da Google com esse mesmo nome, mas basicamente vai permitir usar um monte de comandos em inglês também para controlar o seu smartphone. Novamente, infelizmente, isso ainda não funciona em português. E é isso, com todas essas opções de acessibilidade, você não vai mais precisar usar os botões físicos do seu smartphone para poder fazer qualquer coisa. Espero que isso ajude você de verdade. Agora manda nos comentários qualquer problema ou dúvida envolvendo tecnologia que você gostaria que a gente tentasse resolver aqui no quadro Assistência Tech. A gente sempre lê tudo o que vocês escrevem aí e vai tentar fazer vídeos sobre as questões mais pedidas, tá? Aproveita e já se inscreve no canal, clica no sininho do lado e seleciona a opção Todas para não perder nenhuma notificação do YouTube quando o próximo vídeo for para o ar por aqui. E antes de ir embora, dá também uma olhada nos episódios anteriores da playlist do Assistência Tech, porque pode ser que eu já tenha resolvido aquele problema que te tira do sério por lá. Manda um like no vídeo, que a gente agradece bastante. Um abraço e eu te vejo na próxima.